olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então no vídeo número um tá eu falei pra vocês sobre agulha tá então é o seguinte eu fiz uma confusão aqui que estou fazendo duas peças ao mesmo tempo então a gente acaba se confundindo né então é o seguinte pra quem usa o tamanho p vai usar agulha de 3 milímetros e pra quem usa tamanho m usa agulha de 3.5 milímetros ok carreira 6 uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar novamente mais um ponto alto duplo sem terminar e remato ok uma duas três quatro correntinhas duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo duas lançadas ouvir aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas duas lançadas ou pegar as duas cordinhas aqui vou fazer mais dois pontos altos duplos sem terminar e arrematar duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo ok vai ficar assim tá bom duas lançadas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas nesse mesmo lugar um ponto alto duplo agora vou repetir mais uma vez esse daqui ok então aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas vou pegar as duas lançadas aqui vou fazer mais dois pontos altos duplos sem terminar e arremata novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duplo ok então nas laterais vai ficar assim tá bom agora eu vou repetir o cantinho que eu fiz aqui tá então aqui eu vou fazer um ponto alto duplo bem aqui tá aqui no meio da da florzinha uma duas três quatro correntinhas e vou repetir aqui uma bolinha a mesma coisa que eu fiz ali no começo ok agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo tá então vocês vão repetir daqui desse ponto alto duplo em diante ok e nos cantinhos vai ficar assim você faz um ponto alto duplo aqui no meio da florzinha 4 correntinhas uma bolinha 4 correntinhas e mais um ponto aqui aí você começa novamente daqui em diante então para terminar um ponto alto duplo aqui onde iniciei 4 correntinhas e um ponto baixíssimo ok então carreira 7 uma duas três quatro correntinhas para dar altura um dois três quatro correntinhas de espaço duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo duas lançadas aqui nesse ponto seguinte vou fazer aqui três pontos altos duplos fechados juntos 2 3 e 3 e 3 e arremato uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo duas lançadas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo tá então aqui vai ficar uma bolinha tá bom antes do cantinho aqui é o cantinho ok então aqui fiz aqui o ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas aqui vou pegar duas lançar dinhas dois pontos altos duplos sem terminar e arremato duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo duas lançadas aqui no seguinte um ponto alto duplo então aqui na lateral eu vou fazer mais uma bolinha tá então aqui quatro correntinhas pego as duas duas lançar dinhas e faço novamente dois pontos altos duplos sem terminar e arremato duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo ok olha só vai ficar assim tá bom agora vou fazer agora vou fazer no ponto seguinte um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas duas lançadas aqui nesse mesmo lugar vou fazer uma bolinha da mesma forma que eu fiz aqui tá aqui assim ok e arremato ok pra ficar assim uma bolinha aqui pra esse lado e uma bolinha pra esse lado tá então aqui continuando vou fazer aqui bem no centro tá no cantinho então eu vou pegar aqui o ponto aqui faço um ponto alto duplo duplo uma duas três quatro correntinhas e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duplo tá então agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo aqui eu tenho dois tá porque eu comecei com quatro correntinhas então a mesma coisa que esse aí eu fiz as quatro correntinhas é igual a essa e mais um ponto alto duplo que é igual a esse então o restante você vai repetir dessa bolinha em diante ok então aqui eu fiz uma bolinha um ponto alto duplo onde iniciei quatro correntinhas e um ponto baixíssimo então a carreira 8 uma duas três quatro correntinhas um ponto alto duplo nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo o mesmo lugar 2 2 mesmo lugar 3 ok aqui no ponto seguinte vou fazer um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas separação nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo ok ok aqui no seguinte vou fazer um ponto alto duplo fechado juntos uma duas três quatro correntinhas separação e aqui nesse mesmo lugar mais uma bolinha três pontos altos duplo fechado juntos uma duas a desculpa que não tem correntinha separação tá eu faço diretamente aqui um ponto alto duplo agora sim eu faço as quatro correntinhas separação aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo aqui no próximo espaço eu faço minha bolinha e três pontos altos duplo fechado juntos uma duas três quatro correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais uma bolinha três pontos altos duplo fechado juntos ok olha só tá bom então aqui no seguinte ao lado do cantinho um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo ok ok então aqui nesse ponto é o ponto tá bem do cantinho ok então aqui nesse ponto é o ponto tá bem do cantinho ok então aqui eu vou fazer um ponto alto duplo dois três pontos altos duplo três pontos altos duplo uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um e dois tá então aqui eu já estou repetindo a mesma coisa ó aqui eu começo com dois três correntinhas aí eu faço três pontos altos duplo duplo no mesmo lugar e faço aqui assim então aqui é a mesma coisa tá aqui é igual aqui então é só repetir da correntinha em diante ok todos!" ok 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 ok